Foi meu primeiro imóvel e eu tô muito feliz com, enfim, com toda a estrutura, com todo o apoio que a gente recebeu aí nessa tratativa e eu tô muito animada. Foi desafiador e é muito bom essa recompensa de você ter conquistado algo, né? Então é muito bom. Olá, tudo bom? Se você quer comprar o seu apartamento de um ou dois dormitórios, eu me chamo Samuel. Estou aqui pra poder te ajudar, tá? Te explicar sobre documentação, o que precisa, quanto você precisa ter de renda, tá? A gente faz análise de crédito gratuita, fazemos também simulado, se você não tiver a documentação que você vai enviar. Mas a gente, nós somos credenciados, né? Pelo Cresce, sou aqui da Plano e Plano, da Plano e Vendas, tá? Então eu tô aqui pra te auxiliar e pra te ajudar. É só me procurar, tem o meu telefone aqui abaixo. Você pode mandar um WhatsApp, eu me ligar e eu vou estar te assessorando, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.